Galera, uma coisa importante, antes de começar esse vídeo, se inscreve no Fala Idearo, que é meu canal de vlog, que está saindo vídeo todo sábado. Não conhece ele? Clica nesse card aqui em cima, aí você vai conhecer ele. Sério, clica lá, é muito da hora. Se inscreve no Fala Idearo. Olá! Tudo bem com você? Eu sou o De Arinho, e esse... Ai, meu dedo! E esse é o Operação Cinema. E, finalmente, temos a volta do quadro que vocês tanto me enchem o saco aí no comentário. Faz não assistir esse filme? Faz não assistir esse filme? Faz não assistir esse filme? E hoje, mais um episódio de... Não assista esse filme. Então, já mete o dedo nesse like. O filme vai ser tão ruim que você vai querer tirar o like, mas já deixa o like aí. E nosso filme maravilhoso, espetáculo de Hollywood, se chama The Amazing Book, que é tipo o Incrível Book. Você acha que já viu muito filme ruim aqui no nosso quadro? Mas não, esse aqui é pior de todos. E nesse filme, você vai conhecer um monstro grande, horroroso e feio. Você pensa que é o Hulk, mas não. Dá uma olhada numa pequena cena pra você entender quem que é esse cara. Na verdade, esse filme é tipo uma paródia do Incrível Hulk, só que é um Incrível Book e é uma porcaria. Mas, De Arinho, o que tem de desastroso nesse filme? O que não tem de desastroso nesse filme, né? Esse é aquele típico filme que é tão ruim, mas tão ruim, que você dá risada de ser tão ruim. Bom, vamos começar esse negócio com a nossa primeira cena. Dá uma olhada. Eu não vou falar nada. Oh, sério, você reparou no gráfico desse filme? Você já tá pensando no que que vem por aí? Sério, meu Deus! Tipo, esse filme, eles gravaram tudo com aquele fundo verde, sabe? Que você grava e pode colocar qualquer coisa. E eles colocaram, sei lá, desenhos de paint de criança de 6 anos. Eu não sei o que eles fizeram. Enfim, na próxima cena tem um laboratório lá onde o Howard, que é o personagem principal, né? Ele faz as experiências doidas. Cara, parece que tem dois seres humanos dentro de um desenho animado muito mal feito. Detalhe, no aquário que tem um ratinho, meu Deus! Que rato horrível! Agora você vai ver dois humanos dentro de um carro andando. Olha que coisa maravilhosa! Sério, eu desenhava um carro no paint melhor que isso. Mas tudo bem, vamos continuar esse negócio. Porque não tá ruim o suficiente, né? Tem que continuar. O daí um casal combina? Amor, vamos dar uma volta no parque? Claro, amor, vamos! E eles vão no parque e olha que coisa bizarra esse parque. Eu fico sem palavras pra esse filme. E, tipo, dá pra ver claramente que eles estão no fundo verde. Eles fingem que estão correndo, mas eles não estão correndo no fundo que tá passando. Eles estão, tipo, parados fazendo assim. Enfim. Aí o cara lá encontra o sogro dele que é mal e ele tá lá na adega, no lugar que guarda os vinhos, tá ligado? E daí o que acontece? Acontece a mesma coisa. Ninguém anda de verdade nesse filme. Eles fingem que estão andando. E o fundo vai passando. E eles fingem que estão... Meu Deus do céu! Ok, mais adiante entra uma mulher lá numa sala e começa a dançar aleatoriamente. Até aí tudo bem. Mas daí você repara que no canto dessa cena tem um cachorro. Tipo, não é um cachorro de verdade, é um cachorro de animação muito mal feito. Meu Deus! Que cachorro é esse? É um cachorro doido. Cachorro fica tipo assim, ó. Só que muito pior que isso. Tipo, não era melhor colocar um cachorro de verdade pra deixar esse filme menos ruim? Se bem que é difícil deixar esse negócio menos ruim. Seguindo, temos um romance dentro de um metrô. O metrô... Ah, o gráfico... É tudo ruim esse filme. Sério, meu Playstation 1, meu Super Nintendinho tinha um gráfico melhor que esse negócio. Enfim, cena do metrô. Ruim, né? Eu sei. Agora, olha isso. O Howard se transforma e finalmente num incrível Bulk. Enquanto ele observa lá um assaltante matar uma mulher numa cena muito emocionante. Não. Um tiro na cabeça. Daí você já pensa. Meu Deus, estraçalou a cabeça dela. Que nada, só manchou a parede um pouquinho. Meu Deus, isso é muito ruim. Nessa próxima cena, o ladrão tenta matar o nosso herói. Eu acho que é herói, sei lá. Só que ele se dá mal, por quê? Porque o incrível Bulk é imortal, ele não morre. Olha essa cena de tiro. Melhor cena de ação de todos os tempos. Não é muito fácil falar desse filme. Nessa próxima cena, vocês vão ver minha parte favorita desse filme. Se é que tem alguma. O Howard tá lá tentando achar o anel que o ladrão roubou, sei lá. Porém, do nada, essa cena corta e ele começa a correr aleatoriamente pela cidade como um incrível Bulk. Ah, eu não tô entendendo mais nada. Eu só sei que ele começa a correr, começa a explodir o carro, começa a explodir tudo. Sério, olha quantas coisas horrorosas acontecem agora. Os policiais tentando correr atrás dele, só que nada para ele e é isso. Então ele começa a correr, começa a destruir tudo o que tá na sua volta. Vocês repararam que nessa cena não tinha nenhuma alma viva na rua, nenhum carro, nem pessoa, nem nada. Mas, quase que o Bulk foi atropelado por um carro. Cara, isso é muito... Eu não consigo explicar mais nada que tá acontecendo aqui. Sério, eu juro, essa tortura tá quase acabando. Prestou atenção nessa cena de perseguição? Parece aquelas cenas de ação de Hollywood, né? Não, chega nem perto, coitado. Então, tem uma cena que ele tá correndo lá, ele chuta um carro e cai em cima de uma policial e mata a policial. Ah, eu não tô entendendo mais nada. O cara é herói, depois virou vilão, agora mata a pantalha na polícia. Tô sem palavras. E pra acabar, porque eu acho que vocês não tão aguentando mais essas cenas tão horrorosas e ruins. Lá vai. Sim, o Bulk destruiu um helicóptero com as mãos, tipo... Cara, chega, na boa, eu tô indo embora. Eu tô até com vergonha de falar com vocês de tão ruim que esse filme. Enfim, eu vou dar tchau antes que vocês começam a me xingar aí nos comentários. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado nesse vídeo. Se você curtiu, mete o dedo nesse like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. E não esquece de seguir as redes sociais aqui embaixo e... Comenta aí embaixo outro filme ruim que você gostaria de ver nesse quadro, beleza? E também se inscreva no Fala Idear, o meu outro canal que tá saindo vídeo todo sábado. Se inscreve lá. Então é isso, um grande abraço pra todos vocês. E... Tchau. Shazam. Tchau. Tchau.